Bola cruzada pra Jerônimo mais uma vez, só dá-se e se diz, refrigerante gostei do sabor limão, esse é mais gostoso. Olha Vado, tenta aqui pela direita, solidário, ele não foi. Muito bem, olhos forte, bora vem pra boca no gol, o Scarlus faz apenas a proteção, ela mansamente se perde, poupado. Ih, rapaz, o Scarlus chegou cortando, bora tirar a esquerda agora, sempre abridoso. Largou pra Jean, por baixo chega a Zé Galvina, é grande o corte. Chegou a presença de Zangalete, Zangalete, Zangalete no comando para Kuk, desarmado Kuk, Robatino, bola e chuta a bola em cima do Fábio. O Robatino, bola volta, empoderou o time no central, organizador, pisou na bola, tenta o tranário, desarmado. Desarmado Kukano, participa da premiação, tenta Brasil na Tupã, comprou ganho, camisas, bolas, manéas, maneiras e muito mais. Tupã, barato da construção, Brasil é tenta, a Tupã desa. Jogadinho, jogadinho, hein, Paulinho. Tá falando no chão, Paulinho, tá falando no chão, tá com medo de jogar. Perde a bola, perde a punta, Paulinho, jogadinha safada, hein, Paulinho. Já já o Carlinhos volta a ser titular. Aqui, levanta a pressão, é grande, corta daí. O comando pela meia-direita vai carregar a bola, tentando por ali. O jogador se mandando, couve o corte, faz o Sega. Ela bate no gramado, bateu na água, começou a atrapalhar. Lá vem bala. Cochudo. É, no perroviário. Truma, sai, Galvina, grande o corte. Eu até permito vocês, Carlos, recorre, poupa, faz o lançamento. Recorre, poupa, faz o lançamento. E, no ano passado, a Lua que ocorre, gerando com o clima de novo. Gol! slot Chelsea Calvão! Ele бросou uma trabeira, seu crescimento concedor. Gerando e me mais, cansa, só pra roierra, agança! A CIDADE NO BRASIL Adriano, 15, 21, lá na primeira hora, ela subiu e desceu, e o Escafes metou pra dentro, Adriano do placar, e a goleia pequena, cruzou pra banca do gol, Adriano, o toque, voltou! 8 horas, 34 minutos, na liberdade de Carmelho, no estado de uma ruta, segundo tempo, 3, 2, da fronte, em tal zero. Pro esquerdo pra receber, recolheu o zagueirão, tá no campo ofensivo, aí o Joãozinho já parte por ali, ele chama a bola, vai retardar pro Júlio, não, cercado, marcado, todo mundo, tenta na frente agora, boa bola pra Alex, família Alex, xinga pra lá, pra cá, passa de passagem pelo seu marcador, entrou na grande área, cutucou, Adriano, tabulou, todo mundo cercado, ele chamou, passou e caiu. A bola voltou, retorou a Catanema, na divisão, passa do primeiro, passou do segundo, Catanema, do terceiro, tá no campo! A torcida maravilhosa, os jogadores, tudo de parabéns, corremos até o pio, falei, o negócio é aqui dentro, se corremos, pegar, não tem quem ganhar, então vamos colocar isso, pé no chão, próximo jogo, sabemos que ganhamos do esporte, mas tem ainda uma caminhada pela frente, então temos que ter pé no chão, tem muita coisa pela frente, nós começamos agora, obrigado. Luiz Carlos, pé quente na estreia, meu caro Sócrates! Luiz Carlos, que estreou contra o esporte, esse campo aqui, ele é largo, agora ele é curto também, né? Um tiro de meta ali, o cara pode assustar o goleiro adversário, não é, Luiz Carlos? É, com certeza, então o nosso professor já colocou isso pra gente, nós já estamos cientes disso, vamos procurar marcar, sempre com o sobrando, e não pode vacilar, porque realmente o goleiro dando força nessa bola pode atravessar até outra área. O central tem uma proposta ofensiva pra esse jogo, Luiz Carlos? Com certeza, assim como nós fomos contra o esporte, nós temos aqui o mesmo objetivo, que agora é ir pra cima, não tem esse negócio de querer ficar recuando, esperando o resultado, temos que fazer o resultado aqui, pra isso temos que colocar a bola no chão, todo mundo com dedicação, muita força, tenho certeza que nós vamos conseguir a vitória aqui. Ok, tá certo Luiz Carlos. Setor de ataque, houve corte providencial da cataguarda, vem Luiz Carlos, sai protegendo o valor de couro, protegeu Luiz Carlos, sai jogando pelo time do central sem falta, já lançou na direção de jogo. No escatáculo, aqui no laçadão pra Caravonda, zero para a fantasia, zero para o Gabinho, a bola esticada aqui na direita, olha a corrida perigosa do Ney, chega bem Luiz Carlos, roda pra equipe do central, pela esquerda estica jogante pra Capadema, toca a massa atrás para Luiz Carlos, Luiz Carlos vira jogo lá na direita pra Ângelo, essa é o lateral, o Vinegra amortece a bola, invade o campo, dois a zero, e a aga vai perdido pelo alto, dois a zero, sete goleou o ferroviário, cinco a zero, campeonato cearense, portalesa e direita, e zoe passando em zero a zero. Círculo para o capitão Gomildo, abre mais aqui na esquerda para Luiz Carlos, desce o zagueirão, curtindo de lateral, estica jogada para o meio da bola, para o agrielo, rolou lateralmente para o mar, esqueceu da mola, recupera a fantasia, olha o contra-cópio, fica a palema com ela, olhou na cantinha, desce bem, lá vai o zagueirão, lá vai o zagueirão Luiz Carlos, pela esquerda, vai invadir pela meia, rolou aqui para o Gogo, gerou no batom no peito, passa o anjo, não consegue o lateral, vai larguiscar o chute, vai para cima na marcação, está passando, se mando, foi lançado do lado da grande área, escapou ali do Rio de Janeiro, invadiu a área, bateu, voltando, tirou a língua de cabeça, voltou, olha ali a paquete do cara, vou colocar de jornal, o microfone forte para você, destacando a Copa, do outro lado do mundo, vozes pentamucanas para você, Adriana que recebe pela equipe do Porto, tenta jogar, dá-lhe aqui, boa recuperação do Luiz Carlos, já fez as emoções do nosso futebol, desce, desce o central lá pela esquerda, vai embora Luiz Carlos, vai embora, vai embora, vai embora o zagueirão, se encolou com a bola, ainda dele, ali pela meia esquerda, no campo de ataque, faz um giro, protegeu, viu bem Alex Carioca, tocou, Alex Carioca, bota no solo, está marcado, busca espaço, tenta sair da marcação, tentou para um lado, para outro, se encolou, chega ali a zaga do Porto, bobeou, recupera a equipe do central, com o Luiz Carlos, deixou na meia, para o Alegre, lá pela esquerda, bola para o Luiz Carlos, domina o Zagueirão, vai cabendo pela meia, botou na frente, acostou com o Guida, vai Luiz Carlos, vai com ele, faz o break agora, ele é perigoso, chegou bem Luiz Carlos, da bola, limpo, faz o corte, e parte com a presa, aqui pela esquerda, recorreu Luiz Carlos, ele prendeu, toca a bola, a bola, não tem habilidade, tenta o cruzamento, bate na vuralha alvinegra, sobrou na zaga, vai ser cruzado, não, ele para, prende, tenta para o Wellington, vem a zaga alvinegra no corte, com o Luiz Carlos, de qualquer maneira, não, não,